Inclusive, eu queria perguntar pra você como é a sua vida em Marte City, se na sua cidade você consegue sair de boa, você é uma celebridade, porque a gente sabe que você é rei da cidade, o prefeito ali, e se você já pensou em se mudar pra São Paulo, pra alguma grande metrópole pra ficar mais perto das empresas, das grandes marcas e dos eventos também? Não, é, aqui pra sair é bem de boa, bem, bem, bem de boa, não tem problema nenhum, tipo, tem bastante gente que sabe, mas assim, não é a maioria, a maioria esmagadora não sabe, eu saio e tô de boa, as pessoas não ficam olhando ou coisa assim, então é, quanto a isso é bem tranquilo mesmo, mas sobre me mudar sim, temos planos, a ideia seria ir pra São Paulo, porque é onde acontece tudo, Na verdade, inicialmente, o meu plano era ter feito isso esse ano, mas o Corona atrapalhou muito as coisas, então, dependendo de como é que for o andamento disso em 2021, talvez aconteça um pouco mais pra frente, né, no ano que vem, mas, querendo ou não, independentemente de eu me mudar, eu acho que Martinópolis já ficou meio enraizada Sim, vai ser estranho quando você não tiver Então, as pessoas vão sempre falar, vai ser sempre um meme que vai se manter vivo, eu acho, espero Eu gosto e é uma coisa legal, acabou virando uma parada meio cultural relacionada a mim e é bacana, no final das contas é bacana, porque realmente é uma cidade bem menor do que a maioria das pessoas tá acostumada a ver e criou-se esse meme entre meus viewers E é um meme bem saudável, né, não é nada pejorativo, porque eu vejo sempre a galera zoando e tudo mais, mas isso é bom até pra cidade, cara, não sei como essa cidade não pôs ainda uma plaquinha sua lá, tipo assim, agradecemos ao Hayashi por promover a nossa cidade por tantos anos, agora ele está saindo daqui Buscando novos rumos, rumo à prefeitura de São Paulo, é isso, né, chat? Quem sabe, quem sabe Mas legal, legal, é, São Paulo realmente, São Paulo, eu sou da capital, né, sou nascido e criado lá Depois eu fui pra Portugal, morei dois anos, voltei pro Brasil agora e tô morando em Santa Catarina, senti o choque, assim, a diferença de realidade Porque uma coisa que eu nunca gostei muito de São Paulo é que é uma cidade muito louca, né, aquela cidade que não para Tem um seu lado bom, porque, tipo assim, lugares abertos que eu tenho mais tarde, você quer pedir uma comida, quer um restaurante, sei lá, tem de tudo, sabe? E, obviamente, os eventos também Inclusive, eu fui na primeira BGS e foi pertinho da minha casa aquela primeira e caótica BGS em São Paulo Se eu não me engano, foi a primeira em São Paulo, lá em 2012, do BO2 Eu acho que você chegou a ir lá, cara, foi um evento, assim, surreal pra mim, tipo, eu era moleque, consegui ver todos os meus idos Você, o Funk, uma galera, o Adolfs também, se eu não me engano, o Colono, enfim, da galera do bem ainda extint E foi o seu primeiro evento, assim, grande de game que você teve um contato com o seu público ou você chegou já em outros, assim, antes? Não, foi o primeiro, definitivamente foi o primeiro Eu tinha acabado de fazer 16 anos, então ainda era muito jovem, tava começando e, realmente, era um período ali onde o próprio YouTube ainda era tudo muito novo E a BGS em si, acho que não tava preparada pra aquilo, porque até então a BGS era um evento de games, né? Foi a primeira edição em São Paulo, mas já tinha tido, acho que, umas duas outras edições no Rio antes Então, era um evento de games, e sim, ainda é um evento de games, mas hoje a gente sabe que boa parte do movimento é editada pelos influenciadores, pelos youtubers, né? Isso só aumentou a partir dos anos, em 2012 foi o início disso Então, eu lembro que quando a gente foi no stand da Activision, porque, pô, a gente tava só hypado pelo jogo A gente levou uma galera gigantesca lá e eles não sabiam como gerir aquilo, eles não sabiam o que fazer direito Porque, realmente, era uma quantidade muito grande de pessoas e muitas estavam ali só por conta dos youtubers Então, eles meio que deixaram a gente jogar, não tinha nada planejado, sabe? Ninguém, não tinha contato antes, igual hoje em dia, pô, hoje você vai fazer uma ação no stand de uma empresa Tem planejamento de alguns meses antes, você já sabe como é que vai acontecer, enfim Aquela vez não, a gente só apareceu lá e a gente ficou lá E foi uma loucura, realmente foi doideira, porque foi minha primeira experiência num evento E já tendo uma galera que tava lá, pô, pedindo pra eu autografar, pedindo pra eu tirar foto Foi uma parada muito surreal pra mim, sabe? Ainda mais na idade que eu tava Não esperava tudo aquilo e foi muito legal Foi realmente uma experiência, assim, meio marcante, eu diria, né? Porque depois aconteceram várias vezes, mas aquela foi a primeira e realmente é uma coisa que fica na memória É, legal, legal, com certeza Eu acho que os youtubers hoje em dia, e não só youtubers, né? Streamers, influenciadores em geral Às vezes acaba sendo até a maior atração da feira, porque ali é um ponto que, assim A gente que trabalha com isso conhece gente do Brasil inteiro, né? Então não dá pra você visitar a cidade-cidade pra ter um contato com o seu público Criar algum, né? Encontro de inscritos ou algo do tipo Então um evento do tamanho da dimensão da BGS é legal, porque, né? Você consegue reunir uma galera Por mais que tem gente que mora muito longe, não consegue ir e tudo mais Mas é um evento muito legal pra isso E eu lembro mesmo que foi um caos, assim, no stand da atividade Foi um caos Eu cheguei aí em duas, não, três BGS Eu fui em 2012 do BO2 Eu fui em 2014 com a Advanced Warfare E fui em 2017 do WW2, exatamente Foram as três BGS que eu fui E pena que não tem esse ano devido a pandemia e tudo mais Tudo isso que a gente tá vivendo aí Mas vamos esperar que pra ano que vem volte com tudo Porque com certeza é uma feira muito importante pra gente, né, cara? Não, demais Faz toda a diferença É legal e dá pra conhecer muita gente E no final das contas Pra quem gosta de games é bacana Você tá lá, você poder ver os games antecipados E tudo mais Eu fui em quase toda A única que eu não fui de 2012 pra cá Foi a de 2017 Todas as outras eu fui E realmente cresceu demais E muita gente só vai pelos youtubers mesmo Mas ainda como um evento em si é muito bacana É muito bacana É uma experiência válida Muito obrigado por assistir mais um corte aqui do Call of Cash Lembrando que o link pro episódio completo Sempre tá aqui na descrição Tá disponível no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts Além, é claro, aqui do YouTube também E eu quero também convidar você a assistir ao vivo os episódios do Call of Cash Pra trocar uma ideia com a galera do chat E até mesmo mandar uma pergunta pro nosso convidado Então basta você me seguir lá no meu canal da Twitch Que é twitch.tv.eaefest Ou só você pesquisar fast.live que já vai dar lá também Fechou? Então se inscreve Ativa a notificação E todos os links pra todas as redes sociais Minha e do Call of Cash Tá aqui na descrição E aí E aí E aí E aí E aí